Música De volta a Renova Lecbon. No bloco anterior nós falamos sobre zero quilômetro, agora nós vamos falar sobre seminovos multimarcas. Multimarcas, Alec. Né, William? Exatamente. Olha, eu estava batendo um papo aqui com o William, você me disse que os seminovos aqui tem alguns diferenciais. Quais são? Vamos lembrar? Com certeza, os diferenciais estão exatamente na... Qualidade, a gente pode dizer. Qualidade, exatamente. Da negociação. Da negociação. O que acontece? Quando um seminovo chega aqui no seu pátio, o que você faz? É feita uma revisão. É feita uma revisão, legal, o carro já está revisado no pátio. Você comprou esse carro, o que acontece? Antes de entregar para o cliente... É feita uma nova revisão. Entendeu? Não é em qualquer lugar não, para você ter certeza de que o carro que você está levando, ele foi realmente todo revisado, né? Exatamente. Então dá a garantia do veículo, né? Exatamente. E o que se encontra hoje no pátio, o diferencial é exatamente a qualidade de estética do carro. Certo. Então vocês prezam por isso. O que tem aqui no pátio da Valec Renault de seminovos, tenha certeza. Esteticamente ele está perfeito, não só esteticamente a parte elétrica, mecânica, tudo. A parte mecânica, exatamente. Legal, bacana. Você me disse que o atendimento também é diferenciado. Também, também. E preço, vamos provar que tem preço bom aqui? Vamos provar. Vamos começar com este ponto que está lindíssimo, por sinal. O ano dele, qual é? O ano dele é 13, 2013. 2013. Exatamente. Legal. Então vamos lá, um ponto atrativo, né? Para você chamar de novo, numa cor bonita, que preço que você faz nele? Hoje, 38,9. Certo. Se eu pesquisar no mercado, está muito mais que isso? Muito mais que isso. Então você está fazendo oferta para a gente, certo? Oferta, 38,9. Aí você fala assim, pô, você está passando preço à vista, mas é lógico que pode vir para cá para financiar, né? Com certeza. Vim fazer sua proposta com entrada sem entrada. O importante é vir para cá. Já ao lado, já vamos falar deste Honda Fit? Vamos falar do Honda Fit. Qual que é o ano dele? Honda Fit 2010. 2010. O que ele tem de opcional? Está completo? O Honda Fit, ele já é a base completo. Ele já vem completo, de série. Direção, vidro, trava, alarme. Legal. Legal. Vamos fazer um preço bom nele? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá. Manda para a gente dar uma olhadinha aí. Honda Fit. 48,699. Eu vou dar uma entrada. Uma entrada. Uma entrada. 48 parcelas de 699. Uma pequena entrada. Falou tudo. Já vamos chegar aqui, ó. Megane. Megane também, vamos fazer um preço bom. Aqui, ano Megane. Megane 2007. Certo. E a gente percebe 2007 conservadíssimo, né? Vamos fazer preço legal no Megane? Grand Tour. Direção elétrica. Ótimo. Cabo excelente também. Legal. 530 litros de porta-malas. Que é dizer, porta-malas é excelente, né? Exatamente. E direção elétrica, né? O que é o diferencial desse carro. Exatamente. Preço legal nele. Vamos fazer? Vamos lá. 27,9 à vista. Hoje. 27,900. Legal. Esse Aircross está muito, muito bonito. Show de bola. Show de bola. Como a gente falou, ele já foi revisado. Você vai comprar esse carro, ele vai passar por mais uma revisão antes de ser entregue para você. Vai passar por uma revisão, exatamente. Vamos lá. Ano dele. O que você quer falar um pouquinho sobre esse Aircross? Vamos dar uma pesquisada. Vamos dar uma pesquisada. É um carro completo, né? Lógico. Já com roda de liga. Tá bonitão mesmo, né? 15, tá show de bola. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Ele é 2011, é isso? 2011. 2011. Com parcela hoje de 48 de R$ 4,99. Eu vou dar uma entrada. Exatamente. Vou pagar 48 parcelinhas de R$ 4,99. Exatamente. Aí fica legal, hein? Fica bacana. Zé, pode dar um giro aqui por esse estoque. Sabe por quê? Seminovos, a Valec e a Renault, o estoque é grande, tá? Pode chegar na próxima oferta. São 400 carros. E todos estão no clicarseminovos.com.br. Exatamente. Com condições especiais por tempo limitado. Vamos falar de mais um veículo aqui? Vamos, vamos falar. Esse carro. Simbora nele. A gente já está vendo que é um 2011. Um Voyage 2011. Trend também. Legal. Vamos lá. Que preço que você vai fazer nele hoje para a gente? Vamos lá. Simbora. Vou perguntar uma pesquisada. O que você anotou aí? 2011. 48 de R$ 5,99 para um carro 2011, um Voyage Trend. Legal. Então eu vou dar uma entrada 48 de quanto? 48 de R$ 5,99. Excelente. Uma entrada, mais 48 de R$ 5,99. Legal. Na verdade, a gente tinha mais oferta para passar. A gente tinha que falar de um ponto. Zé, pode dar um giro por esse estoque aqui. A gente tinha muito mais oferta. Seguinte, não vai dar tempo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar você para o clicar. Isso mesmo. Acessa clicarseminovos.com.br. Todas as ofertaças da Renovalec, todos os seminovos estão no Clicar Seminovos. Você vai conferir preços especiais para o site. Preencha o formulário de contato. Mande para cá. Eles vão tirar todas as suas dúvidas. Condições especiais por tempo limitado para você que acessa o Clicar. Vamos passar o telefone aqui da sua loja? 3037-3200. Nós estamos na Avenida Jumboi do Lop. 665. Não perca. Aproveite. E procura. Procura que vocês vão achar negócio bom aqui. É isso aí. Falou tudo. É Renovalec. Venha. Renovalec. Agora nós vamos falar de zero quilômetro Renault. Lógico. É por isso que nós estamos aqui na Valec com o Jumar. Tudo bem, Jumar? Tudo bem. Hoje você está propondo que a gente comece com o carrão, com o Dunster. É isso? Isso mesmo. Então já vem chegando. Que branca, linda, hein? Maravilhosa. Maravilhosa. Fala um pouquinho dessa Dunster para mim que eu sei que você está vendendo demais. Demais. É que a Dunster é completíssima, Kátia. Está com preço imperdível. 52,990. Completona. Já completa. Completa, ar-condicionado, freio ABS, airbag duplo, direção hidráulica e outra. Ela é a maior da categoria, Kátia. É mesmo. Então eu quero dizer, espaço interno é maravilhoso, porta-malas. Demais. Não tem para ninguém, é isso? Não tem para ninguém. Olha, sem falar que é muito bonita. Vou entrar aqui realmente para conferir. E se eu fosse você, viria para cá para conferir assim de pertinho. Posso fazer test drive, Jumar? Com certeza. Posso rodar um pouquinho com ela já para fechar negócio, é isso? Para fechar negócio. Essa branca você tem a pronta entrega? Tenho a pronta entrega, Kátia. Maravilha. Adorei o carro. Venha conferir de pertinho você também. Agora é o seguinte. O preço à vista, você falou que está a quanto? Completa? Imperdível. 52,990 Dunster Expression. Certo. Aí a pessoa que for comparar preço sabe que o preço está muito bom. Agora, vamos financiar esse carro. Vamos fazer um financiamento bacana. Vamos lá. Vamos lá. 55% de entrada, taxa zero em 36 vezes. É imperdível, Kátia. Meu amigo, presta atenção. Traz seu carro. Traz seu carro para cá. Ele funciona de repente como entrada. Dá o valor da entrada? Pode ser. Maravilha. O restante você vai financiar em 36 vezes com taxa? Zero. Zero. Taxa zero. É oportunidade. Olha a Branca te esperando aqui a pronta entrega. Não pode perder, hein? Não pode perder. Que a outra coisa tem também. Ela vai falar assim, legal, eu consegui dar Duster, mas eu quero outro veículo Renault zero quilômetro. Gente, eles têm toda a linha Renault zero quilômetro aqui nessa loja, né? É isso mesmo. Estamos falando de Valec, tradicional aqui em Campinas. Aliás, a gente pode até dizer que é referência, né? Com certeza. Quando a gente pensa em Renault. Pois é. Agora, eu posso dizer que o Sandero é um dos mais vendidos? Com certeza. O Renault é um dos mais vendidos, principalmente o Sandero. Ele está com preço Kátia imperdível também. Manda. 32,990. Carro completíssimo. Vidro, trava, ar, direção. E você não pode perder essa promoção também. Presta atenção. Você está levando um Renault, Sandero, zerinho já completo. Completo. Por quanto? 32,990. E de quebra você ganha um CD. Ah, é? Com certeza. Então ele vai ficar mais do que completo. Agora, vamos financiar isso daqui também? Vamos fazer uma negociação legal para financiamento desse veículo? Consigo uma coisa especial para vocês. 50% de entrada. Legal. Errei. Essa é o Dutra. 3, 2, 1. Consigo uma condição especial. Com 55% de entrada, taxa zero. Em quantas vezes? 48. Para tudo. Para. Presta atenção. Presta atenção. Renault, Sandero. Certo? Está aqui. Completinho para você. 32? 990. Fez as contas? Quanto que dá 55%? Seu carro vale como entrada, certo? Deu seu carro como entrada. Esse é só um exemplo. Ou se não, você tem aquele dinheirinho guardado, vai dar como entrada. Por que é uma grande oportunidade? Porque o restante você vai fazer em 48 vezes. Legal, a parcelinha já fica pequena, só que ela vai ficar menor ainda porque a taxa... Zero. Isso faz diferença na parcela mesmo, né? Com certeza, bastante. Olha, e vai vender demais. Só que é o seguinte, quando você faz uma promoção dessa, ela não dura para sempre não, né? Não. Vai vender muito, vai limpar estoque. Está vendendo muito, tem que aproveitar agora. Agora, porque a promoção acaba, tá? Então eles estão numa condição especialíssima, tanto na Duster quanto aqui no Renault Sandero. Aliás, quando pensa em Renault, zero quilômetro é aqui na Valec, tá? Será que a gente lembra o telefone? Com certeza. Aquele que a gente memorizou? 30 37 32 00. Olha que maravilha, pode ligar. 30 37... 32 00. Para quem não conhece, a loja é enorme, difícil não ver essa loja aqui. Vamos dar o endereço certinho? Avenida John Boydon Lope, não lembro o número. 3, 2, 1. E o endereço para a gente? Avenida John Boydon Lope, 665. Não tem como errar. Pensou em comprar Renault zero quilômetro? Tem que lembrar esse nome. Valec, com condições especiais. Venha para cá. Venha para cá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri